Tu vai ver por que eu começo meus dias com o Marco Aurélio, o passo a passo da minha rotina. As três principais coisas que tu tem que fazer pra ter saúde pela manhã, por que tu deveria começar o teu dia comendo um sapo, o que fazer com aquelas tarefas chatas que tu fica empurrando pro dia seguinte, pra semana que vem e nunca faz, como dar um jeito nelas, e como fazer com que a tua produtividade tu consiga fazer em uma semana o que as pessoas fazem em um mês ou até em um ano. Se tu não sabe, o estoicismo é uma filosofia de vida que começou na Grécia Antiga com filósofos como Zenão e Marco Aurélio. Se tu quiser saber mais aprofundadamente sobre estoicismo, eu te recomendo especialmente os livros do Marco Aurélio, como Meditações. Esses são livros longos e difíceis, que eu demorei anos lendo, resumindo e estudando pra aprender. E nesse vídeo eu vou pegar as melhores partes deles, que realmente podem fazer mais diferença na tua vida pra tu ter um dia melhor. Vamos pro vídeo. O que exatamente tu vai aprender nesse vídeo é tu se torna aquilo que tu dá atenção. Como Aristóteles disse, a virtude é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Ou seja, um dia bom vira uma semana boa, que vira um mês bom, que vira um ano bom, e isso vai te conquistar uma vida boa. O primeiro passo pra isso é saber que tu vai morrer. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. A tua vida não é pra sempre. Tu não pode passar a vida inteira tranquilão, relaxando, botando as coisas pra amanhã. Esse sentimento de urgência, de saber que um dia tu vai morrer, é o que vai te dar motivação pra ter energia e correr, correr de verdade, atrás dos teus sonhos. Lembra, a vida acaba um dia e tu tem que aproveitar ela. Deixa eu te contar uma história pra tu entender um pouco como começou esse movimento mundial do estoicismo ajudar a vida das pessoas. Quando eu tava lendo Meditações, do Marco Aurélio, um dos livros mais populares, tem uma passagem especificamente sobre rotina e começar o seu dia que me impactou tanto que eu tenho que compartilhar da maneira como ele escreveu pra vocês. Marco Aurélio nos diz, Deus, de manhã, cedinho, naquele dia meio frio, quando tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo. É pra isso que eu nasci? Pra evitar viver? Afinal de contas, pra que eu fui concebido? Por que eu estou nessa terra? É pra dormir e pra seguir dormindo pra sempre? Ou é pra realmente viver? Então por que eu tô evitando fazer a coisa da qual eu nasci e cresci pra fazer? Que é viver? Que é enfrentar os desafios do dia? Que é dar o meu melhor? Ou foi pra isso que eu fui criado? É pra isso que a tua mãe te carregou nove meses na barriga? É pra isso que teus pais te educaram? É pra isso que tu comeu e, sabe, dormiu e se nutriu? Pra poder simplesmente, de manhã, seguir na cama? Ah, Katem, mas é quentinho aqui, é confortável. Eu sei que é quente e confortável. Mas é pra isso que tu foi criado? Pra buscar sempre o que é mais quentinho e confortável? Ou pra fazer o que tem que ser feito? Diga a si mesmo. Eu nasci pra isso. Eu sou um humano. E a minha natureza humana é essa. Quando o sol vem, quando é hora de acordar, eu acordo e eu enfrento a vida. Isso vai dar uma baita mudança de mentalidade dentro de ti. De quando os problemas estão na tua frente, tu enfrentar eles de peito aberto. Mesmo que tu erre, mesmo que tu fale, mesmo que as coisas dão errado. Em vez de fugir dos problemas. Que é basicamente procrastinar. Se distrair pra não ter que pensar neles. Essa foi uma boa motivação. Mas vamos pro passo a passo de como ter um bom dia e uma boa rotina. E o primeiro é ter um plano. Nunca ouviu aquela frase? Se me deres quatro horas pra cortar uma árvore, passarei as duas ou três primeiras afiando o machado. Em outros países mais desenvolvidos, se passa muito mais tempo fazendo projeto de um prédio. Planejando. Aqui no Brasil, as pessoas planejam rapidinho, vão construindo e conforme vai dando errado, eles vão tentando consertar. Só que isso é muito estressante. Tu deveria viver tua vida no automático. Acordar e não saber o que tu tem que fazer. Não saber achar tua escova de dente. Nem lembrar dos teus compromissos. Isso é horrível. Ocupa muito espaço na tua mente. Te estressa demais. Se tu acordar e já tiver um plano do teu dia, tu já sabe a hora que tu vai treinar. Tu já sabe o que tu vai comer. Tu não vai ter que tomar essas decisões que vão te cansar. Mas ok. Como fazer esse plano? Vamos lá. Primeiro passo. O plano. Eu uso o Google Agenda. Tu pode usar o Notion ou outro aplicativo. Eu gosto muito do Google Agenda. Porque com as cores, eu posso dar uma cor pro meu treino, uma cor pra minhas questões de saúde, de uma cor pro tempo com a minha namorada, etc, etc. Eu posso ter uma visualização. Algo, nossa, aqui eu olho e eu sei. Caramba, eu tô passando muito tempo treinando. Caramba, eu tô passando muito tempo gravando vídeo. E isso me ajuda demais. Além disso, o Google Agenda te avisa antes dos teus compromissos. E tu pode integrar terapia, trabalho e reuniões de trabalho e compartilhar eles com outras pessoas. Mas é muito importante que no dia anterior... Não no dia. Não vai acordar e começar a planejar o teu dia. Não. Um dia bom começa no dia anterior. Se tu quer que a tua terça seja boa, segunda de noite tu abre o Google Agenda e organiza o teu dia. Quais são as tarefas? Quais são os desafios de amanhã? O que que tu vai treinar? Que horas tu vai correr? E tu vai colocando os blocos e organizando. E pum, vai dormir de maneira calma. Vários estudos apontam que planejar o dia, visualizar o próximo dia antes de dormir, diminui a ansiedade. Tu já vai dormindo sabendo que tu fez o que tinha que ser feito e que agora tu já sabe o que vai ser feito amanhã. Em vez de ficar tentando planejar o teu dia na cama já com a cabeça deitada. Não. Tu pega o teu computador, planeja o teu dia, tá planejado, teste o laptop e quando deitar na cama tu pode finalmente descansar. O segundo passo pra ter uma ótima rotina é a confiança que se constrói cumprindo as promessas que tu fez pra ti mesmo. Ontem, tu prometeu que tu ia acordar a tal hora. A primeira promessa do dia é cumprir a promessa de acordar. Porque se tu colocou na tua rotina que tu vai acordar às seis e tu vai acordar às oito, bom, tu não seguiu a hora de acordar na rotina. Por que que tu vai seguir a hora de treinar? Por que que tu vai seguir a hora de comer? Quer saber? Então foda-se toda a rotina. Começa o dia bem, tá ligado? Prometeu que acordar às seis? Acorda às seis. Tu que escolhe a hora que tu acorda, meu. Não tô querendo te invadir. Mas escolhe o horário. Qual é? Se tu quer acordar às onze? Ok. Tá ligado? Mas põe ali onze e acorda às onze. Tenha uma rotina, tá ligado? Como fazer isso? Lembre-se do que Marco Aurélio disse. Os animais vão fazendo as suas tarefas. As outras pessoas estão acordando. Tu tem os desafios da tua vida. Há quanto tempo tu vai demorar pra aceitar e finalmente entender que ficar na cama não resolve os seus problemas? Alguma hora tu vai ter que levantar. Sabe qual é a melhor hora? Agora. Pense isso. E claro, né? Acordar cedo, começa dormindo cedo na noite anterior. Eu tenho um guia completo sobre qualidade de sono. Se tu tiver um sono bom, tu vai conseguir acordar bem melhor sem sono. Ok, tu já planejou o teu dia, tu teve uma noite de sono boa, tu conseguiu levantar da cama. E agora, o que eu faço, Katten? O que eu devo colocar nesse bloco da primeira coisa? Três coisas. O triângulo da boa saúde, de acordo com o neurocientista Andrew Huberman. Se hidratar. Tu tá mais ou menos oito horas, no mínimo, sem tomar água. Teu corpo tá desidratado, por isso que a gente acorda com sede. Toma bastante água. Ótimo. Já se hidratou. Muito bom. Se exponha um pouco de sol. Isso vai regular o teu ciclo circadiano. É um bom sol pra pegar pela manhã. Tu já vai se sentir um pouco mais acordado. E a terceira coisa, exercício físico. Uma caminhada, uma corrida, levantar peso. Sei lá, meu, arte marcial. Qualquer coisa. Eleva um pouco o teu batimento cardíaco. Aquece um pouco o teu corpo. Dá uma suadinha bem de leve. Pra começar o dia bem, já ficar um pouco mais quente. Já tá mais alerta. Quarta coisa, come o sapo. Se tu tivesse que comer um sapo, as pessoas chegam. Olha só, mano. Tu tem que comer um sapo hoje. Que horas tu iria comer esse sapo? Tu ia ficar se enrolando, acordar e passar o dia inteiro nervoso, pensando que tu ia ter que comer um sapo. Ai, meu Deus, vou ter que comer, não conseguindo fazer nada com aquilo na tua cabeça. Deixando aquilo na tua cabeça. Te atrapalhando o dia inteiro pra comer de noite. Ou tu ia acordar, que nem um homem de verdade, acordar e falar, tu tem que comer um sapo. Tu tem que comer um sapo? Tá bom, então. E comer. Bum! Botei na boca. Feito. É assim que tu tem que fazer com as tarefas do teu dia. Se a tarefa principal do teu dia é estudar pra uma prova, não acorda e fica fazendo outras coisas. Nervoso com estudar pra prova, deixando pro final do dia. Qual é a pior tarefa do teu dia? O sapo que tu tem que comer. Faz ela primeiro. Acorda. Faz o triângulo da saúde. Bebe água. Faz um exercício. Tá ligado? Faz tudo aquilo. E daí depois, logo depois, já faz a tarefa mais importante do teu dia. Ok? Isso é muito, muito importante. Eu não como. Antes de fazer uma tarefa do meu dia eu acordo, faço exercício ali, faço umas paradas e já faço essa primeira tarefa sem comer, sem ligar o celular, sem nenhuma distração. Antes de responder meus e-mails amanhã é um momento que as pessoas não vão te atrapalhar. Se tu acorda cedo, 5h30, 5h45, 6h, 6h15, as pessoas nem acordaram ainda. E tu tem esse momento de paz. Onde tu pode estudar sem as pessoas te interromperem, sem receber ligação. De noite, cara, tu quer sair com teus amigos, tu quer ter festa, tu quer transar com a tua namorada. Acorda e a primeira coisa, a primeira tarefa do teu dia é comer o sapo. A coisa mais importante e mais difícil do teu dia. Enquanto tu não acabar isso, tu não vai fazer nada. Tu não vai fazer outra coisa. Tu não vai puxar teu celular, tu não vai mexer no TikTok. E depois de fazer ela, pô meu, tu já fez exercício, tu já se hidratou, tu já fez as coisas mais importantes, tu já fez a tarefa mais importante do seu dia, tu já tá livre. Tu já se livrou. Tu não vai mais estar estressado e nervoso. Tu vai acabar com a tua ansiedade e melhorar a tua saúde mental. Tu já percebeu que rotina é importante. Por quê? Porque com uma estrutura as coisas acontecem de maneira automática. Tu já tem uma hora pra acordar. Tu já sabe o que tu vai fazer pela manhã. Tu já tem o sapo que tu vai comer. Tá ligado? Tu já sabe qual cardio vai fazer. Tu já sabe o que tu vai comer no almoço. Tudo ocorre de maneira mais automática. Eu acordo, bum, já vou pegando minhas coisas, já tomo minha água, já tomo meu suplemento, já vou tomando meu pré-treino, já vou correndo, já fiz o exercício. É automático. Não tem que ficar pensando, duvidando, checando, abrindo o celular pra ver, vendo no computador. Quanto mais automático for, menos energia mental tu vai gastar. Quanto mais rotina tu tiver, mais automático. E ser automático faz com que tu não procrastine. Quando as coisas estão difíceis, ah, eu não sei se eu vou correr ou se eu vou treinar ou se eu vou fazer isso, tu começa a deslizar. Então faça tudo ser muito automático. Especialmente as tarefas chatas. Sabe aquela tarefa que é o contrário do sapo? É uma tarefa ruim, mas ela não é importante. Não é uma tarefa que, nossa, se tu não fizer teu dia vai acabar. Tu precisa lavar a louça, tu precisa limpar o chão, tu precisa, sei lá, falar com tua pessoa, fazer uma reunião. Tu pode fazer essas paradas enquanto tu ouvir um podcast, enquanto tu pedala na bike, enquanto tu caminha. Eu respondo stories enquanto eu caminho na rua. Faz um multitasking. Aproveita algumas coisas. Põe as tarefas chatas mais pro final do teu dia. Quem que quer começar o dia fazendo tarefas que não são importantes, gastando teu tempo, gastando tua energia, empurrando a tarefa importante pro final do dia? Come o sapo no início do dia. Tarefas simples no final do dia, quando tu já tiver com mais sono. Pô, quem é que vai estudar pra um concurso público, tá ligado, escrever um livro logo antes de dormir? Não, logo antes de dormir tu faz tarefas mais simples e tu já começa o dia fazendo a tarefa mais difícil. Eu, pessoalmente, gosto muito de acordar e já saber o que eu vou vestir, em vez de ficar tendo que gastar tempo escolhendo. Então, eu uso as camisas da Insider. Eu posso treinar com elas, eu posso correr com elas, eu posso fazer vídeo com elas, eu posso sair com a minha namorada com elas. Elas são muito práticas e a minha favorita é a camisa preta, engola a V, pega um tamanho pequeno pra ela ficar bem ajustada e tu pode comprar com desconto com o cupom CATEN. E fica ligado, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como tu pode salvar 10 anos da tua vida e esse vídeo vai ter só uns 5 minutinhos. Sim, eu prometo, tu vai salvar 10 anos de tempo da tua vida a mais do que os outros em 5 minutos. Então, se liga nesse próximo vídeo.